Salve galera, beleza? TJ aí na área, galera. Galera, hoje eu vim falar aqui de uma partida que deu empate aqui no Brawlhalla. É, galera, que deu empate pela primeira vez. Nunca tinha acontecido isso, tá? Então eu vim trazer aí exclusividade pra vocês. Não sei se alguém já mostrou isso, mas a primeira partida que deu empate na ranqueada. Eu sou um jogador péssimo, mas eu vou mostrar pra vocês aí toda a partida, tá? Como é que foi. E bora lá. Quem nunca viu vai ver agora o primeiro empate do mundo ou do planeta. Eu não sei se é verdade do planeta, mas ninguém nunca falou pra mim que vai ser o empate, tá? Que deu um empate, como é que é? Entendeu? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês com exclusividade aqui no TJT Gameplay, tá? O primeiro empate no Brawlhalla. É, galera, é isso sim. É, eu tive que gravar o vídeo, galera. Tive que gravar o vídeo porque é algo inédito pra mim, entendeu? Inédito. Não é algo que não seja inédito. É inédito. E isso pode afetar toda a comunidade. Ou, será que não, né? Eu acho que não vai mudar nada, mas é uma curiosidade, tá? Que eu queria mostrar pra vocês. Ó, e essa partida aí, eu comecei a ganhar. Eu ganhei, comecei a ganhar e terminei perdendo, né? Isso sim é uma coisa ruim. O Gabriel já sabe disso. E geralmente eu começo a ganhar e terminei perdendo. Esse aqui é o repito da partida, tá? Era contra um argentino na ranked. É, galera. A parte eu drogou 5 minutos e 23 segundos. Ele começou a me matar, cara. Olha, do nada o cara começou a... A me cauterar, velho. É incrível isso, hein? O jogador ruim é assim mesmo, né? Perde facilmente. Mas o cara me cauterou em todos os golpes. Depois. Daí eu tive uma estratégia de tentar puxar ele, né? Com o martelo. Funcionou, mas eu acabei fazendo essa situação incrível. Uma coisa boa, né? Pelo menos. E tanta raiva que eu passei nesse jogo hoje. Olha só como eu tô apanhando ali, hein? Hum. Hum. Situações incríveis acontecem aí, galera. É algo incrível, entendeu? Olha, tem a música incrível, ó. Eu não sei... Realmente, quem é esse cara? Eu achei legal até esse personagem dele. Eu acho que é um crossover, né? Ele tem uma pá ali. Eu perdi pra ele, claro, né? Mas... Foi incrível a sensação ali de um empate. Um. Ele tem um empate. Tá. Olha só, já tava com a vida vermelha e tava com 2 vidas, velho. Eu ainda consegui contornar a situação, velho. Caramba, olha. Vamos ver aí, eita, agora começou o combate final, hein. Tudo pra conseguir escapar do cara aí, caramba, olha. É, galera, isso mesmo, tudo pra poder escapar. Ok, vamos ver aí. Agora está chegando o momento emocionante, tá? Está chegando o momento emocionante. Ok. Agora que foi o momento. Eu poderia ter sobrevido, mas... Realmente ele me matou, olha só. Ó. Ele me matou e morríamos ao mesmo tempo. Isso foi awesome! E eu morri e freiei ele depois, né? No The Breaker. Galera, quem curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí, deixa o like, tá? Muito obrigado mesmo. Eu joguei contra o Black Knight aí, ó. Black Knight. É... Muito obrigado aí, Black Knight, por essa partida aí emocionante de empate, né? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. E se inscrevam no canal. Valeu a todos. Fui! E deixa o like, né? Tchau, tchau.